Bem-vindos ao segundo dia, espero que tenham curtido o vídeo do primeiro dia, eu sei que ficou assim um bocadinho merdoso, devido à forma de gravação, mas vamos ver se hoje não fica assim. Bem, para o dia 2, não sei bem o que é que vamos fazer, sei que vamos para o Porto, temos umas tarefas para fazer de manhã, e mesmo no final do dia temos um jantar, mas não sei o que é que vamos fazer a meio do dia, só espaciar sobre o mar. Se vamos entregar umas coisas, temos aí o Jardim da Clara, já agora, se vocês quiserem merch, aí de, martes não, neste caso não é martes, se vocês quiserem artigos de decoração, flores, vasos, vamos ter aí umas surpresas na loja, bastante provavelmente para breve, estamos a tentar tornar a loja mais profissional, Se vocês quiserem saber mais, entrem na página ou no Instagram, falem connosco e tornem o vosso espaço lá em casa um bocadinho mais agradável. Bem, ah, e já agora, se vocês quiserem que eu fale sobre a loja, o conteúdo também desse estilo, as estratégias e assim que estamos a tentar adaptar, para tentar que a loja avance, não é? Isto não é nada fácil, a começar uma loja do zero, apesar de não ter sido o intuito vender, quando a criámos, mas passem por lá, passem por lá, eu acho que vocês vão ficar agradados. Bem, voltando ao vídeo, o assunto do vídeo, aliás, não sei se vou filmar aqui a grande coisa, que a casa não é nossa, ontem já chegámos super cansados ao bar, a viagem é super cansativa, ao saco senão é um carro muito confortável, mas é bem melhor do que vir a pé, obviamente, mas é isso pessoal, espero que curtam aí o vídeo e que fique bem melhor com o resultado, que ontem, aquelas gravações ficaram mesmo uma bosta, eu até pensava que gravando ao alto, ia ficar uma bosta, mas o que ficou uma bosta foi gravado lá, que é para o YouTube, o formato, mas vamos nos deixar de conversas e vamos para o vídeo. A estrada estava a dar mal, e o carro não é muito, não tem mais expressão, como é isso? A estrada estava a dar mal, e o carro não é, não é? Diz lá mal das ruas do Porto? As estradas são uma real merda assim, é verdade, mas aqui é Lisboa, enfim. A gente pode pôr aí a planta, se quiser. Nós já chegamos ao Porto, está tudo a olhar. Olha ali, ela a filmar, para a loja, vista espetacular, Porto City, cá estamos nós. Bem, não sei se ficou grande coisa a filmagem, mas espero que sim. Paz, volta, três anos aqui, e isto é uma maravilha voltar, mas de férias. Eu não estava a contar, mas hoje vou receber, dou para te pedir, se tu podias fazer o favor de me dizer alguma coisa. Vocês nunca vieram a Gramido, venham, isto é lindíssimo. Não é amor? Nem se ouviu. É lindíssimo. Ah, sim, gosto demais. Confirmo. Quatro da tarde, saímos de Condomar, era uma e meia, mais ou menos, fomos ficar com qualquer coisa para comer, passámos um bocadinho da tarde no café, tratámos aí de uns assuntos importantes, em família, e pronto. Agora vamos até Baguinho, não sei se vou filmar mais alguma coisa, mas espero que estejam aí a gostar do vídeo. E, olha, um bom início de fim de semana para todos, sexta-feira, espetacular, felizmente eu comecei um diazinho mais cedo, maravilha, mas é isso. Bom São João para todos já agora, não sei se vamos apanhar alguma parte do São João, duvido, este ano não vamos, mas eu até gosto. E aí, pessoal da Invicta, grande São João, bem pessoal, vamos lá. Se tiver aí no marketing, é bom estar sempre a aprender, faço este pequeno corte aqui, quem gostar de ler e esteja nesta área ou queira aprender, leiam. Não é sobre técnicas nem nada, mas tem aqui bom conteúdo e vamos lá para esse vídeo. Bem pessoal, já entregámos as duas encomendas, dois macramés e uma planta, agora vamos acabar aqui a noite, vamos jantar aqui no Sítio Especial. Bom São João a todos, acho que vai ser o último vídeo e clipe que vou fazer, mas bom São João a todos, pessoal, bons santos populares e até amanhã. Bom São João a todos, pessoal, bons natos, bons natos, bons natos, bons natos, bons natos, bons natos, bons natos. Obrigado.